O pai do Tijalminha não apenas evitou o segundo gol como puxou contra-ataque. O Corinthians já havia quebrado o jejum de vitórias contra o Peixe, mas já estava há 12 anos em títulos. Pelec nunca se preocupou com a mafada adversária, tocou para Edu, que passou por um e fuzilou. Santos, João, Corinthians, João. Resultado final do jogo válido pelo segundo gol do Campeonato Paulista de 69. Edu conseguiu fazer gol de Pedreiro. Após o apelo final, o rei do Futebol vai cumprimentar o árbitro Joaquim Fernandes Campos. O homem nos tentou. Desculpa, dá alguma coisa, viu? Desculpa, dá alguma coisa, é o mal educado. Você é o mal educado. Você é o mal educado. Vamos fazer alguma coisa, viu? Desculpa, dá alguma coisa. É o mal educado, é ladrão e mal educado. Por que eu dá a mão para ele, ele recusou a mão para mim.